Acompanhado por Rui Caçador, que é selecionador do Moçambique e também adjunto nesta equipa. E este é o 11 inicial de Portugal. Vítor Bahia na baliza, naturalmente. Secretário lateral direito. Dimas no lado oposto. Oceano será o trinco. Fernando Couto, um dos centrais. Paulo Sousa, outro trinco. Figo atuará do lado direito. Jorge Costa central ao lado de Fernando Couto. Sapinto será o homem mais avançado, talvez um pouco sozinho. Rui Costa também no meio, no apoio direto a Sapinto. E António Folha a atuar do lado esquerdo do meio campo, também no apoio ao ataque. O banco da equipa portuguesa. Este é Berti Fox, o selecionador alemão. Ele que é um dos jogadores mais internacionais de sempre do futebol alemão. Fez parte das equipas históricas da antiga RFA. Equipas que conquistaram, entre outras coisas, campeonatos do mundo de futebol. Quanto à formação alemã, joga de início com o guarda-redes Koppke. Depois, Babel, Christian Ziga, Jürgen Kohler, Thomas Elmer, Matthias Zahmer, Andy Mohler, Stefan Freund, Jürgen Klinsmann, de uma memória recente para os portugueses, especialmente para os anépticos do Benfica. Thomas Hassler, que já vai sendo um senhor zuterano nesta equipa alemã. Já tem 30 anos. E também no ataque, Stefan Kuntz. O 11, titular da Alemanha. A Alemanha que trouxe 22 jogadores até Portugal. Dois deles não estão em condições de jogar. Stefan Reuter, do Borussia Dortmund. Debate-se com uma ruptura muscular. E também Freddy Bobic, avançado do Stuttgart, que se lesionou no primeiro treino em Portugal. Uma lesão que pode ser grave nos ligamentos do joelho direito. Rui Loura, só para dizer que nesta altura no estádio vai uma valente confusão, porque as duas equipas estiveram alinhadas à espera dos hinos. Não apareciam os hinos. Das colunas nada saía, apenas silêncio. Entretanto, as equipas, cada uma dirigiu-se para o seu meio campo. E o hino de Portugal começou a tocar. O estádio inteiro a cantar, o hino de Portugal. Só que as equipas da Alemanha e de Portugal já não estavam lá no sítio para ouvir. Pronto, então, o que vale é que isto é um jogo a feijões, não é uma prova oficial. Senão, não ficava nada bonito. Mesmo assim, não é nada de que a organização se possa acabar. Este é Robert Bodgi. Mário Graça, um árbitro italiano que está num ponto alto da carreira. Sim, o árbitro Robert Bodgi, basta dizer que no próximo domingo estará no Juventus Milano. É um árbitro à altura do nível de responsabilidade desta equipe. Esperamos que faça uma boa atuação. Eu aposto já para o início da partida. Fazemos, então, mais uma breve pausa e voltamos já já para o apito inicial. Obrigado. Obrigado. Uma falta sobre Sapinto, no momento da rotação. Uma falta impiedosa que leva o árbitro Robert Bodgi a aconselhar calma aos jogadores alemães. O Ricó está movimentado lá para o interior da área. Luís Figo, muito se falou deste jogador, se está aí ou não neste encontro, está a jogar de início. Embora beba, ainda amanhã, alinhar pelo Barcelona no jogo da meia-final da Taça de Espanha. Já agora, o repórter Luís Baila, lá em baixo, junto aos bancos, podiam adiantar os suplentes da equipa portuguesa. Ao lado de António Oliveira estão Rui Correia, Nelson, Hélder, Vítor Paneira, Capucho, Paulo Alves e Fernando Mendes. Portanto, todos os jogadores convocados para esta operação alemã, operação denominada ou batizada por Hernani Gonçalves como operação Red Zone, ou seja, zona vermelha. Isto para sublinhar o facto de estar a aproximar o europeu. E este era um dos jogos mais importantes na preparação da formação portuguesa para o campeonato da primeira terra. Sapim, na posição da bola, saiu bem, Koppka. E agora poderia ter saído do chapéu, mas Rui Costa e Folha tiveram a mesma ideia e atrapalharam-se. Ainda a essência de Portugal, a jogar bem, a equipa portuguesa. Um desarme, no momento certo de Ziga. Secretário, pegar mal, recupera o Siano. Paulo Sousa, também chegou da Juventus com um ligeiro problema físico, mas recuperou rapidamente. Estará a 100% neste encontro. Lá está Rui Costa. A abrir bem o jogo. Agora ali um desentendimento entre Klinsmann e Kuntz. Carlos Secretário. Pressionado por Kuntz. Paulo Sousa. Jorge Costa na marcação a Klinsmann. Agora também o Siano. Klinsmann a conseguir virar-se, mas entregar mal. Agora Vitaliano a mandar jogar. Vai Rui Costa. E Rui Costa. Figo, olha para o outro lado. Tenta variar o jogo, mas foi muito venunciado. Mas aceleradinha. Agora a falta. Foi o Jair Costa. Uma falta. Induditável. O jogo do Thomas Assela, que foi o central português. Era bem metido por Rui Costa. Depois Folha não conseguiu dominar. Tenta sair à Alemanha. Zahmer foi eleito o jogador do ano na Alemanha na última temporada. Um dos principais jogadores do Borussia Dortmund na caminhada para o título. Finalmente, o Borussia Dortmund fez super equipas durante três anos. Só à terceira conseguiu ganhar a Bundesliga. Bem, Dimas de cabeça. António Fidalgo, por estes primeiros minutos, Portugal a jogar sem o habitual ponta de lança, que é Domingos, a deixar Paulo Alves fora e a apostar em Sapim como o jogador mais avançado. E isso obriga, se calhar como ontem, a uma maior mobilidade contra os jogadores de vocação ofensiva. Sim, ali a média de Portugal é constituída por jogadores que podem muito bem substituir os avançados. Mas estes primeiros minutos, Rui Loura, deixam adivinhar. Um jogo aberto, um jogo sem muitas cautelas defensivas. Portanto, talvez a proporcionarem um bom espetáculo, como é obrigação destas duas equipas que têm feito até agora e pelo notável valor das suas individualidades. E de resto, tanto Portugal como a Alemanha tentam apurar-o ao máximo a forma. São equipas com legítimas aspirações no Campeonato da Europa de Inglaterra. Um campeonato que, adivinha-se, será um dos mais equilibrados de todos os tempos em termos de campeonatos europeus. Além das formações habitualmente favoritas, como a Alemanha, esta Alemanha, por exemplo, ou a Itália, também podem surgir seleções que normalmente não são tão favoritas como este Portugal, como a Croácia, por exemplo, tem uma formação fortíssima. A própria Espanha ou a França, com novas gerações de jogadores tecnicamente muito fortes e já muito experientes. Um campeonato que será certamente espetacular. E estas duas formações a tentarem aqui apurar a forma. E a prova de que a Alemanha não quer facilitar antes de chegar a esse europeu é que esta equipa ainda vai jogar em conto de preparação antes do Campeonato da Europa com, por exemplo, a Dinamarca, a Holanda e a França. Portanto, nada de facilidades. É um tentar ao máximo apurar a forma. Esta entrada de Carrinho constituiu perigo porque atingiu o jogador adversário antes de a bola ser jogada. Vejamos. Não chega a tocar na bola. É o jogador alemão que desvia a bola e é colhido pela entrada de Dimas. Luís Bada, nós estamos a ouvir, penso que será António Oliveira dar indicações defensivas aos jogadores portugueses. Exatamente. António Oliveira quer que os jogadores portugueses conquistem a bola, partam para cima da bola logo que os alemães saem do meio campo deles. E com dois trincos agressivos, como são Paulo Souza e Oceano, não é muito difícil. Agora o Luís Fico é um espaço, mas não tem ninguém na área. Infelizmente é de facto só para André Skopka agarrado. Portanto, está ali um jogador português caído. Parece-me Paulo Souza. Paulo Souza está lá no meio. Será talvez o Sapinto. Exatamente. O cabelo é parecido. Sapinto. E estamos a rever o lance em que Sapinto se alzinou. É aquela entrada ali de Andy Mohler. Um jogador que já alinhou a Itália na Juventus. Agora está também no Borussia Dortmund. O Mohler que é um dos jogadores mais experientes e mais internacionais dos jogadores alemães em atividade. Tem já 69 presenças. 70 com este jogo na seleção germânica. Já conseguiu marcar 20 gols. Um dos jogadores presentes aqui neste estádio mais experiente de todos é Jürgen Kohler com 78 jogos ao serviço da seleção alemã. Kohler que foi colega de Andy Mohler precisamente na Juventus. Onde agora é o Paulo Souza. E agora são colegas também. No Borussia Dortmund. Paulo Souza. A ideia seria lançar Folha. Só que Folha estava à espera da bola mais recuado. Incentivos do Banco de Portugal. É bem Sousa, diz António Oliveira. Lá vai Kunt para o remate. Saiu fraquinho. Stefan Kunt. Joga na Turquia no Besiktas de Istambul. É um veterano. Já tem 33 anos. Portugal. Portanto Sapinto reentrou há pouco. Portugal já com o lance. O aeronimato poderia ser perigoso para o Vítor Bahia. Segurou bem o guarda-redes português. A entrada de Thomas Elmer. Pelo lado esquerdo. Sapim tem a luta com o Matias Zahmer. Diz o árbitro que foi faltosa. A entrada de Trinco Alemão. Exatamente. Depois de a bola ultrapassar o jogo que fez a Alemão. Deu o corpo a Sapim que impedindo de chegar à bola. Portanto, como não estava a disputar a bola. O jogador impediu fisicamente. Vejamos. Sapim consegue que a bola passe. E o jogador alemão, alinhando-se da bola e da jogada, dá o corpo de um pé de Sapim que perseguir. Toda a equipa da Alemanha junto à linha da grande área. Meio dos idómen na barreira. Os outros em marcações individuais. Estão lá Rui Costa e também Folha. Fernando Couto um pouco mais ao lado. O remato vai ser do Fernando Couto. Demorou muito. A força levava a bola, certamente. Mas demorou muito. Acertou em cheio de Stefan Freund. Secretário ainda a recuperar. Depois não se entendeu com Sousa. Esta é a repetição do remato de Fernando Couto. Freund mergulhou para cortar a bola com as costas. Corajoso o jogador alemão. Mais um do Borussia Dortmund nesta equipa. Aliás, Rui Loura, a solidez desta equipa germânica com certeza não estará alheio o facto de oito de seus elementos. Quatro jogam no Bayern de Munique, quatro no Borussia Dortmund. Com certeza solidifica muito melhor a estrutura desta equipa. Só dois jogadores não jogam nestas equipas. Dois jogadores, exceto o guarda-redes, que é o Kupke. O Hassler, que joga no Karlsruhe. E o Kurtz, que joga na Turquia, no Istambul. E o guarda-redes, que joga no Eintracht Frankfurt. E ainda estão mais alguns no banco do Bayern. Sim, mas a espinha dorsal é constituída por estes oito elementos de duas das melhores equipas alemãs. E se embora o Bayern este ano não esteja fazendo uma época por aí além. O Bayern é sempre o Bayern. O Luciano. Bem, secretário a lançar Luís Figo. Já tem dois colegas na área. Agora sim, pode ser. Poderia ser. Sobrou. Ia so grande para o remato de Sapir. Zahmer. Virou-se a tempo e teve reflexos suficientes para tirar dali a bola da frente do pé direito de Sapir. Para rever, Figo a tirar a bola para a frente. Pois a aceleria sendo surpreendida ali por Sapir. Conseguiu ser rápido o suficiente para tirar dali a bola. Portugal a tentar ganhar algum ascendente. Chegando em velocidade à área da Alemanha. António Fidalgo. Penso que essa é uma opção deliberada da formação portuguesa. Chegar à área em velocidade e não tendo os jogadores alemães parados na área. Sim, será essa a arma que Portugal terá que utilizar. Portugal tem que se basear nas suas individualidades, nos seus jogadores. E portanto as características desses jogadores são a velocidade, a boa técnica. Portanto o ataque continuado será com certeza, ou contra-ataque será com certeza a estratégia que Portugal irá utilizar neste jogo. Luís Figo vai até este lado para o lançamento lateral. Folha não quis ganhar o canto, proferiu o cruzamento. A bola pode sobrar, poderia sobrar. Agora sobrou para o contra-ataque de Thomas Asler, já com dois colegas em felicidade. E o organismo de Andy Mohler. Mohler é perigosíssimo. Ah está aí, ele vai para o remate e é o golo da Alemanha. Pronto. Se quer um exemplo de eficácia extrema. Então junto estes três jogadores que arrancaram em corrida, ainda poderia lá pôr pelo meio Matias Zamer, por exemplo. E com um passo de Thomas Asler para a velocidade de Andreas Mohler, de facto é muito difícil evitar que o golo aconteça. Luís Baila, reações aí embaixo. Do Banco de Portugal, como a noite, gelado, não se mexeu, ninguém se levantou do lado do alemão, pelo contrário, festa, muita festa. Quase toda a gente se levantou do banco para festejar este golo da Alemanha. E é um golo que estamos a rever. É uma jogada bastante bonita. De facto, Fernando Couto, preocupado com a cobertura, tanto à entrada de Thomas Asler na velocidade, como até de Jürgen Klinsmann que se aproximava, deixou escapar. Não se pode ser omnipresente. Não deixou escapar nas suas costas Andy Mohler, muito veloz. É um jogador muito rápido, muito experiente e, acima de tudo, muito eficaz. Ele que na seleção já tinha 20 golos marcados, agora já conta 21. Mais uma vez a repetição da jogada que colocou a Alemanha em vantagem. O pontapé seco e extremamente bem colocado de Andreas Mohler. De facto, poucas hipóteses seria o regressado Vítor Bahia perante a potência do remate. Regressado porque lembre-se que Vítor Bahia ficou dois jogos de fora da seleção. Não foi convocado. Opções de António Oliveira. Tendo a ver ou não com o já famoso caso da camisola trocada. Lançamento para o secretário. Eli Sapinto a pedir, jogou curtinho. Sapinto a optar por rodar ele com a bola e consegue cruzamento. Folha a conseguir parar no peito, mas não em condições de ir para remate. E agora já ali uma infração. Penso, Mário Graça, que fora de jogo. Pareceu-nos que assinalou que a bola tinha saído do terreno de jogo. O sinal do arco demonstra-nos que... Exato, terá saído então no cruzamento. Que a bola terá feito um arco? Terá feito um arco, só pode ser isso mesmo. A não ser que tenha marcado de falta algum contacto, mas o momento em que apitou mostrava que tinha sido outra interrupção qualquer, outra causa qualquer de interrupção. Luís Figo. Quatro jogadores portugueses para a tentativa do remate. Figo preferiu fazer aquilo sozinho e não fez nada. Jorge Costa apertado por Klinsmann. Uma joga simples. Klinsmann vai lá. O Luciano, agora Sousa. O campo português tem trabalhado. Mas é difícil entrar nesta defensiva alemã. Folha. Não está a encontrar um buraco para furar. Se tivesse passado a boleira, mais fácil. Assim por deuda. Conte, agora na esquerda. Fernando Conte na cobertura. Chegou lá secretário. Bem no corte. E agora a bola pertence a Portugal, sem dúvida. A repetição do lance de há pouco. E agora mais uma carga assinalada de Kohler sobre Sapinto. Kohler está a jogar com o braço nas costas de Sapinto. E o ar próximo de romper. Kohler sempre foi um central de marcação impiadoso. Muito duro, mas muito eficaz também. E agora mais uma falta sobre Luís Figo. Dimas. Jogar com Folha. Desta vez o arco não marcou falta, mas diz que o lançamento pertence a Portugal. É um pouco talvez a compensação, Mário Graça. Eu estou convencido que o arco marcou mesmo falta, mas... Ou deveria ter marcado falta. Não marcou. Não se compreende porquê. Agora um passo transviado. Ainda vai lá Cristiano Ziga. Não chegou. Cristiano Ziga, que é um jogador que normalmente joga em funções atacantes. Ele é o médio-ala ofensivo do Bayern de Munique. Hoje a jogar com o lateral esquerdo. Talvez na falta de Stefano Reuter. Agora o remato do Figo. Tem um ressaltos a bola a chegar até a Copa. Sem grandes problemas. Talvez, António Fidalgo, o primeiro remato, tirando aquele livro de Fernando Couto, de Portugal. Sim, porque penso que Portugal no início abusou um pouco dos cruzamentos para a área. E com certeza não será esse o método ideal para incluir o guarda-redes alemão. Aqui está a repetição do remato de Luís Figo. A bola tabela a Anzamer, mas chega sem problemas. Até o guarda-redes alemão. Desta vez não enganou o guarda-redes. Pelo contrário, jogou. Colocou-lhe a bola mesmo nas mãos. Luís Figo. Não resultou a tabelinha com sapinho. Agora a Folha, com espaço bem, completamente solto o Rui Costa ao segundo posto. E ele tentou lá por a gola. Saiu foi muito torto, infelizmente. Folha levantou a cabeça, viu o Rui Costa do outro lado. Mas está a ser muito transviado. Ficou em tensão. Nem sempre saem bem as coisas. Jorge Costa. Vem, vem, vem. Agora vai a Alemanha. Ociano na marcação. Apertar o Kuntz. Vem trabalhar o jogador alemão, pois o passe no final. E agora é aqui que Portugal tem que ser rápido e objetivo. O que não aconteceu agora. Sim, deveria ser, Rui Loura. Mas a pressão dos alemães no meio-campo está incomodar bastante a equipa portuguesa. Os passos não estão a sair como desejaria. E agora foi o Portugal aqui que mudou a Alemanha. Paulo Sousa. Não quis rematar. Passou o Fico. Pode ser um empate. Saiu. Natório Fidel, quase que apetece dizer que são estas as diferenças. Uma situação de remate. A Alemanha marca e o Portugal não marca. É a primeira vez. É a primeira vez que Portugal conseguiu uma superioridade numérica junto à área. Até dentro da área alemã. E não aproveitar estas oportunidades. Pode sair cara a equipa portuguesa. Luiz Baird, aí embaixo. Reações a esta oportunidade. Aplausos no Banco de Portugal para o remate de Fico. Apesar de não ter entrado na Baleza. Mas aplaudiu-se a atitude dos jogadores portugueses. E depois o remate de Fico. E deve ser isso que António Oliveira está a pedir constantemente aos jogadores portugueses. Pressionar. A pressão defensiva até à área adversária fez com que esta oportunidade surgisse. E agora a falta de Jürgen Klinsmann. No momento de rotação de Folha. Jorge Costa e agora é a vez da Alemanha pressionar os últimos jogadores de Portugal. Bem, Jorge Costa. É arriscado, mas siga bem. Se tratar de ver que não esteve para arriscar, tirou a bola lá para a frente. Sousa, em esforço. Melhor que Astler, mas foi carregar em falta. E agora ficam os dois embrulhados e Sousa a queixar-se. Esta falta picou um bocadinho por tardia. O árbitro demorou algum tempo a assinalar uma falta que era por demais evidente. Já recuperado, Paulo Sousa livre para ser marcado por Rui Costa. O Folha, normalmente é Rui Costa quem faz o cruzamento deste lado. Pé direito na bola, não? Foi Folha. A Alemanha a tirar da Lisseng, grandes dificuldades. Bem recuperado pelo secretário. Agora a Sousa. Abrir bem. Para entrar no jogo, Jorge Costa vai tentar cruzar e cruzou bem. Sapinho, que não chegou. Estava bem coberto. Por cola, que não chegou à bola. Mas Rui Loura, se a opção de fico tem sido outra. Havia dois jogadores portugueses no segundo posto, completamente liberto. E agora acontece o mesmo. Valeu ali a coragem do corte do secretário. O seu colo já está a queixar-se. Está com a mão no olho. O resto, o secretário, a última vez que jogou pela seleção, teve uma lesão bastante... Bastante, ou melhor, muito pouco agradável. Não foi grave, mas foi uma lesão feia. Foi um golpe profundo, com alguma profundidade na testa. Agora nesta entrada, o secretário, que terá feito falta, penso, por jogar a bola com as mãos, no momento em que faz o terrinho. Terá sido também ainda tocado. Terá chocado com a jogadora mão. Está, o resto a ser assistido. António Fidalgo, a Alemanha a defender muito bem a meio campo e, curiosamente, a apostar no contra-ataque, que não é muito característica desta formação, ou melhor, do futebol alemão ter equipas de vocação de contra-ataque. Eu penso que esta equipa poderá jogar em contra-ataque, como poderá jogar em ataque continuado, conforme o jogo estiver a decorrer. Para já deram uma lição de como se faz um contra-ataque. O golo da Alemanha, por muito que nos custe, como bons portugueses, considerar foi um golo espetacular. Uma lição de como se faz bem o contra-ataque. O secretário já recuperado, bola já batida para, não para a área. Pode ser perigoso, porque normalmente acontece isto. Por acaso, o passo de Hassler saiu muito para a frente, porque normalmente a Alemanha e o Bólicio Dortmund fazem o passe para a zona de entrada da grande área, para o remato deste senhor, Matias Zahmer, que tem o senhor pontapé. Lutou-se perfeitamente, o Rui Loura que é uma jogada estudada. Portanto, não é por acaso que surgem estes rematos ali à entrada da área, depois de faltas de... Bolas paradas ali junto, o local terá que se acautelar muito. E agora a Alemanha conseguir empurrar Portugal até à grande área, e a pressionar a todo o campo, mesmo em situação de vantagem. Já está no campo secretário. Então, agora sim, agora é que está recuperado. Um pouco estava quase, agora totalmente recuperado, já entrou em campo. Aí está ele. Já com a bola, Carlos secretário. Há preocupação do senhor atinador português, António Oliveira, que folha-se e encoste mais à linha do lado esquerdo. Tirando situações como esta, em que a jogada é feita pelo lado direito e Folha entra na diagonal, claro, é o que deve fazer. Mas, de facto, Folha está a entrar muito pelo meio do terreno. Oliveira tem razão para o chamar a atenção. E repara a facilidade com que a Alemanha troca a bola, leva a bola de um lado ao outro do campo e chega até à área portuguesa em situação de perigo. O último passo para Jürgen Klinsmann é que saiu. Um tudo nada longo. Vai escolher um companheiro para atirar a bola. Agora vai ganhar a balança, vai atirar lá para a frente. Não, afinal, foi só para enganar Hassler, que estava ali sob o secretário, recuou um pouco e o secretário teve espaço para jogar. Não jogou, foi bem. Agora Oceano fez falta. E esta falta em condições normais daria lugar à amostragem do cartão amarelo, porque Oceano não dá amostras de querer de forma nenhuma jogar a bola. A repetição é evidente. Claro que estamos num jogo particular e o árbitro confia algo mais na boa-fé dos jogadores. Berti Vox dar indicações para o interior do campo. Ele que estará mais satisfeito com o resultado. Se bem que o importante aqui não é o resultado. Mas António Fidalgo, é sempre mais agradável ganhar e moraliza mais? Sim, isso nós dizemos que o menos importante é o resultado, é um bocadinho quando estamos a perder. Porque é bastante importante neste momento a equipa portuguesa ganhar mais confiança, prepara-se um campeonato da Europa. Portanto, psicologicamente, este jogo tem um fator bastante importante. Ainda que em termos históricos, Portugal, tradicionalmente, as coisas corram bem quando os ensaios gerais não correm assim tão bem. Ao segundo posto está Stéfano Kuntz a pedir a bola. Agora, Zahmer a tentar rematar na sobra. Foi atropelado por Oceano. O artista foi um choque acidental. Sinceramente, Mário Graça, penso que há ali uma entrada faltosa. É que o Zahmer tocava a bola para ir buscar mais adiante. Ora bem, a bola estava a fugir aos dois jogadores. Era uma bola repartida e os dois jogadores entraram com vigor para tentar controlá-la. Se é, é para rever agora. E é no mau altura, Luís Baile, que há uma grande confusão do outro lado do campo. É que enquanto o... Exato, é com o Paulo Sousa. Ora bem, o árbitro estava a não querer exibir os cartões amarelos. E com isso deixou passarem claro uma ou duas faltas em que os jogadores puseram maior respidez no jogo. E agora está a sofrer as consequências. E estamos a rever. Paulo Sousa vai ali tirar satisfações com o Stéfano Freund. Tinha feito a falta. E depois, isto não é bonito. E convém lembrar que são jogadores um da Juventus do Turim, outro do Borussia Dortmund. Se calhar por isso já se encontraram várias vezes em situações de um clube e outro, ou ambos os clubes, ganharem ou serem eliminados de provas muito importantes a nível europeu. O ano passado aconteceu por duas vezes. Agora o jogador, como diz Juventus, talvez contas antigas, a verdade é que neste jogo nada justifica a atitude de ganchas. Agora, mas nada justificava a atitude do jogador alemão. Figo ia colocar a bola fora, só que demorou um bocado admirar a bola. E o jogador alemão, o Freund, entrou a pé junto sobre o Figo. Portanto, nada a justificar a esta atitude. Claro, também não estava a justificar ou condenar só o Paulo Sousa. Sim, é que não foi só o Paulo Sousa. O Paulo Sousa depois veio em defesa de Figo. Mas na verdade foi uma entrada muito dura sobre o Figo. E quando este atirava a bola para fora, para os alemães poderem ajudar o seu companheiro que estava caído na área portuguesa. Entretanto, os médicos da equipa alemã entraram no campo sem a autorização do árbitro e foi Paulo Paraty que hoje desempenhou o papel de quarto árbitro que lhes veio dar aqui mesmo à minha frente, junto ao Banco de Portugal, um valente raspaneta em inglês. Mas a confusão parece estar totalmente sanada. Segue o jogo, Fernando Gote, à procura de um colega. Só encontrou o Moller. Agora sim, recupera-se a pinto. E Sousa lança muito bem a velocidade do Figo e do Rui Costa. Impecável a siga de André Skopka. Seguríssimo, guarda-redes veterano do Eintracht. E agora, mais um toque. Agora o árbitro foi numa incenação do jogador alemão. Esperou, arrastou até o pé para mostrar que estava a ser carregado. Na nossa opinião, vejamos se não há toque nenhum, há até uma troca de pés do jogador alemão para simular que foi carregado. Então, se foi assim, conseguiu enganar o Sr. Boggi. Marcos Babel, faz o lançamento. Este é a Asler. Já correu meio-mundo a jogar futebol. Agora joga no Modesto de Carlos Rua. E mais uma decisão polémica do Sr. Boggi. Sá Pinto está a cobrir a bola e pode fazê-lo. O jogador pode cobrir a bola com o corpo, sem tocar, com o objetivo de evitar que ela possa ser jogada pelo Márcio. Rui Costa. Está-se muito longo para a velocidade do Folha. A bola ficou-lhe nas costas. Conseguindo recuperar. Bem, Folha agora na rotação sobre o Kola. E agora a encontrar Sá Pinto. Amorqueceu para Rui Costa. Bem trabalhado. A bola vai um bocadinho mais baixa a António Fidal. Foi uma jogada também bonita. Um dos três jogadores portugueses. Rui Costa tentou. Começa o timbro. Força e jeito. Já não é a primeira vez que consegue fazer golos assim. E com pouco não conseguia novamente. E pela primeira vez, penso eu também, Portugal consegue lançar um contra-ataque com um passo longo e depois colocar quatro jogadores na zona viária para a situação de remato. O que não estava a acontecer. Estava a ser uma transmissão muito lenta. Portugal estava a jogar e ainda continua um pouco a jogar. algo lento. Tanto quando tem a bola. Quando não tem a bola em desmarcações também. Não está muito rápido. Os seus jogadores parecem um pouco inibidos ainda. Não sabemos bem qual a razão. Mas penso que o jogador de correr do tempo irá com certeza jogar um pouco mais rápido e melhor. Outra decisão injustificada. Sim, Rui Costa não tem nada a ver. Onde a Sá Pinto estava para o lado do dia. Ou seja, não tem nada a ver com o Lati. E o Rui Costa também claramente tranquilo. Muito longe da zona de jogo. E vejamos. É para rever. O Sá Pinto está a cerca de 20 metros do local onde a bola está. Exato. E o Rui Costa quando arranca tem pelo menos o Kohler do outro lado do campo com o local em jogo. Às vezes dizemos que os árbitros portugueses não têm nada a aprender com alguns dos estrangeiros que nos visitam. E há aqui duas ou três decisões que são verdadeiramente polémicas. Assumei há muitos árbitros portugueses que já dá de a gente aprender alguma coisa com estrangeiros ou portugueses. Sim, mas não são internacionais. E este árbitro é um árbitro internacional. Portanto, com currículo e com obrigações para fazer aqui, para ter aqui uma boa prestação. Ziga no lançamento longo para a entrada de Elmer. Agora o árbitro está a dribular o jogo. Portanto, a marcar faltas por tudo e por nada. A tentar adormecer alguns laivos de indisciplina que surgiram momentos atrás. Luís Bairro, pelo que é possível ouvir-se quase constantemente o vento. Está muito vento aí, está muito frio aí embaixo, não está relevado. Está muito vento, não está. Está algum vento. Só que é gelado. Não tem nenhum termómetro no bolso. Mas não me engano se apostar que neste momento, junto à relva das Antas, estão temperaturas negativas. Abaixo de zero, certamente. De resto, na cidade do Porto, já esta manhã, dois graus negativos. Cerca das sete da manhã. Um dia muito gelado no norte de Portugal. A sair bem para o ataque, Stefan Freund. Mas o secretário vai sair mais rápido que Kuntz. E o golfe bem, de forma inteligente, Carlos Secretário. Aqui é que Portugal está a complicar um bocadinho. Nesta zona do terreno, quando é preciso chegar rapidamente, de forma a confundir a defesa alemã lá junto à área. Agora não há dúvidas no fora de jogo de Dimas. Por acaso, até estava na zona de jogo e foi em defesação da bola. O passo demorou um pouco. Dimas também não está habituado a jogar ali, a entrar nas costas dos defesas. E daí, o desentendimento. E os experientes defesas alemães souberam dar um passo em frente, colhendo Dimas na posição de fora de jogo. Vejamos. A repetição mostra-nos claramente. Dimas já adiantado em relação às defesas. Dimas a perder no salto com Freund. Acelera agora a pressionar Bahia, que arriscou muito, mas jogou bem Fernando Couto. Agora pode haver espaço para a entrada de Folha. Dimas a demorar no passo. Agora a falta, sem dúvidas. Falta de Marcos Babel sobre Folha. Número 11 português. Na impossibilidade de chegar à bola, Bahia atinge o adversário e neutraliza a jogada dessa forma. Forma irregular, que o arde puniu. O árbitro italiano a ordenar a presença da barreira. Portugal com mais livres do que os alemães, mas nem por isso de conseguir criar periga, que a defesa alemã é bastante alta. E isso também não é para admirar. Sapinho, que agora a conseguir chegar primeiro à bola. Mas o segundo e o terceiro toques, esses já são dos alemães. Agora bem, para Folha, o remato da primeira. Poderia ter sido muito perigoso. O remato saiu um pouco feroxo, mas... António Fidalgo, são um pouco estes lances de improviso que podem fazer a diferença neste confronto lusão-germânico. Sim, e penso que António Oliveira apostou exatamente nesse aspecto pelos jogadores que colocou no campo. Os jogadores da linha média muito criativos. E será essa, talvez, uma forma de ultrapassar a defensiva alemã? Sim, porque em termos de jogo aéreo e então em lance de bola parada será muito difícil. Basta lembrar que todos os jogadores da defesa alemã têm para cima de 1,85m. Agora falta assinalada a secretário sobre Cristiano Ziga. Outra falta que em condições normais ditaria a exibição do cartão marão. Vejamos. Estaremos todos de acordo que era assim que acontecia num jogo de competição. Oh, Mara Graça, mas também é um pouco arriscado o árbitro deixar de jogar tanto, porque isto sem estar-me a dizer que deve ou não começar a mostrar cartões a torto e a direito, mas a verdade é que quando as coisas são entre amigos às vezes dão para o torto. Ainda é pior. E é um pouco arriscado deixar-se no jogo. Exatamente, é que os cartões amarelos foram criados para punir faltas e quando elas existem devem ser exibidos. Agora, quando os artes entendem que os cartões amarelos são para segurar o jogo, às vezes não o conseguem fazer e excedem-se ou ficam aquém. Agora, mais uma entrada falta. Ou seja, eu diria duas seguidas, mas pronto, a primeira chegou, a primeira entrada de Elmer chegou para derrubar Folha, que depois ainda foi tocado por Zahmer, que passava em velocidade. Na cara. Aí está a repetição, ali a falta, e depois Zahmer ainda consegue tocar em Folha. Toque acidental este, certamente. Entretanto, Luís Bairro, penso que já há para aí movimentações do lado do Banco Alemão. Estão dois jogadores alemães a fazer exercícios de aquecimento, atrás do Banco da Alemanha. Estão do outro lado, penso que será difícil identificá-los, estão do outro lado, do lado contrário ao que tem contra. Mesmo ao lado de António Oliveira, junto ao Banco Português. E como é que está a reagir António Oliveira a esta desvantagem? Esta desvantagem e estas coisas que vêm lá dentro, porque ainda agora, Moller a fazer um gesto feio com Sá Pinto, justificar-se agora ao árbitro. Nessas cenas feias, António Oliveira mostra grande preocupação. De resto, levantou-se uma vez ou duas durante a primeira parte. Exatamente nestas situações e quando houve aquela confusão que envolveu Paulo Sousa em relação ao jogo, um ar de grande tranquilidade por parte do selecionador português. E não faltam opções, quer a um técnico, quer a outro. A Alemanha tem apenas nove suplentes. É quase outra equipa, pode fazer alinhar outra equipa na segunda parte se quiser. Ou quase, Portugal tem sete. E naturalmente que os técnicos tentarão levar o máximo de opções neste encontro. O que naturalmente também quebrará um pouco o ritmo do jogo na segunda parte, mas estes jogos serão precisamente para ensaiar possíveis soluções. E era um passo transviado do Ricoche. António Fidalgo, Portugal está cada vez a mostrar menos soluções, parece-me. Sim, Portugal não está tão rápido como seria desejável. E assim não tem conseguido encontrar espaços no meio campo adversário e muito menos junto à área da equipa alemã. A nível individual, as coisas também não têm saído na perfeição. Os jogadores têm tentado, mas não têm saído bem. Abusou-se um pouco dos cruzamentos para a área, tem-se abusado um pouco. Portugal tenta modificar agora esse esquema, tenta penetrar com a bola, conseguir, mas criar espaços é que está extremamente difícil. É muito sólido aquela defensiva alemã e no meio campo para a bolas é terrível. E depois nota-se uma coisa que ainda agora se viu, é quando a Alemanha traz a bola dominada, Portugal tem uma tendência para aglomerar 7 ou 8 jogadores em cima da linha de grande área. E depois é difícil sair para o contrato. Sim, isso é um pouco natural. A equipa portuguesa não tem treinado nestes últimos tempos muito em conjunto. E agora pode ser perigoso. É de novo que Andréa Zemmola a fazer. Não fez. Não fez por acaso, pensador. Ele fez tudo ou quase tudo na perfeição. Simulou o remato em força, colocou a bola sobre Vítor Bahia à saída do guarda-redes português. Saiu para aí um palmo ao lado do posto. Segundo remato de Andréa Zemmola iria dando o segundo golo da Alemanha. Repare, execução quase perfeita. Foi mesmo por um bocadinho. Ainda bem para a seleção portuguesa. Vai perdendo só por um zero. Agora o golo daquele senhor, Andréa Zemmola. Agora Sapinho colocou um pouco e lança a entrada de Oceano. Não passa a cruzar, não. Esquetar e ali agora agotido por Thomas Açor. Açor é o jogador mais baixinho da Alemanha. Tem apenas 1,67m. E agora a Lula falta indiscutível sobre o Paulo Sousa. Margar, essa imagem do dinheiro era grande qualidade. Foi mesmo no limite? Foi no limite da área. Nós estamos exatamente do lado oposto. Não podemos agilizar bem. Mas pelas marcações que temos no campo, a bola já ia dentro da área. Mas os jogadores ainda estavam a acercar-se da área. Estavam ainda fora do limite. E pelas imagens que damos a oportunidade de ver, Sapinho está por estar com o Ziga, dando-lhe conta da perigosidade da intervenção do número 3 da Alemanha. O Ziga terá atingido, aliás, Paulo Sousa, mesmo na região da Traqueia. Estava exatamente a pensar nisso. Mas mesmo assim ainda foi para o Fernando Couto, ali é muito curto. Sim, deu tempo à defensiva contrária de sair. Mas a opção do cruzamento talvez não fosse também a melhor, não é? Claro. O Loura disse há pouco, a altura dos alemães dificulta bastante. 1,85m, 1,90m, não é? Sim, o mais baixo dos defesas que está a jogar tem 1,85m. É ativamente para o mais alemão. E agora o Márcio. Estas são as oportunidades que o Portugal terá que agarrar. Saiu mal a Folha. E agora foi evidente o ar de descontentamento de António Oliveira. Estamos a rever, Souza a trabalhar muito bem. Vai escolher a companheira para passar a bola. E o facto aquilo é muito curto. Segundo remato, segunda tentativa de remato de Folha. Muito transviado. E aproximamos-nos a passos largos do intervalo. Estamos apenas a um minuto do final do tempo regulamentar previsto. Para esta primeira parte vai vencendo a Alemanha um golo de Andréa Smoller. Uma jogada rapidíssima e perfeita de contra-ataque. Entretanto, este fora de jogo foi corretamente assinalado. Vejamos, no momento do passe, o avançado está muito para além do segundo defensor de Portugal. Secretário quase que acertava na cabeça de Jurgen Klisman, mas a bola lá chegou a Dimas. Da Costa tenta fugir ali à marcação apertadíssima de Freund. E Freund ganha a mesma bola. Moller. E lá está Hassler. E ouvia-se, Luís Baila. O Oliveira a dizer Marco Hassler. Exatamente. Estava a adivinhar a jogada. Pode ser muito perigoso. Ao segundo aposto, são dois alemães. Valeu ali, Dimas. Ainda há assistência. E Portugal a passar por algumas dificuldades. Quando a Alemanha resolve atacar a sério, é muito difícil para Portugal segurar esta formação germânica. Impecável agora Zahmer na recuperação. Bem, quase bem o Oceano. Sobrou ainda para Freund. Vai sobre Dimas. Boa cobertura do lateral esquerdo português. Freund a dizer que não é preciso ir lá a ninguém. E ele mesmo se encarrega de lançar. E pelos vistos vai tentar meter a bola lá na área. Muito mesmo. Sobrou de novo para Freund. Vai deixar a bola sair. Ganhou o ponto até de canto. Então, no final, estamos mesmo em cima do intervalo. É natural que haja alterações. Não só na troca de jogadores. Isso é natural. Estão muitos no banco para jogar. Mas também, talvez, na opção tática para tentar passar esta Alemanha. Sim. Além das experiências, com certeza, os dois técnicos vão aproveitar para fazer. Também as coisas não estão a sair muito bem, principalmente a Portugal. E uma pergunta que eu gostava de deixar de pôr. Será que Portugal está a jogar menos bem? Ou será que a Alemanha não deixa Portugal jogar melhor? Sim. Não podemos esquecer que estamos perante uma das melhores formações mundiais. E que está aqui a exemplificar o porquê de ser tamputada. Uma potência mundial. Já com três títulos mundiais conquistados. E com outras tantas presenças em finais que perdeu. Sim. E aí um pouco também as dificuldades que Portugal está a encontrar. Vai com as posições. Zahmer. Colocar a bola no mesmo lado onde ela veio. Normalmente tenta-se variar o jogo. Zahmer optou por colocar a bola. Também quando se tem uma certeza de passo que tem este jogador. Pode colocar a bola. Agora pode ser perdido. Se folha. Vai para a área. Optou por colocar em sapinto. Tinha filho também a entrar. Freund ali em luta com folha. Replicou o jogador português. Bem. Foi mal. E vai toda a gente no intervalo. Não sei o Luís Barra se é possível fazer a reportagem agora. Vamos tentar ouvir o António Oliveira. António Oliveira. António Oliveira não fala. Hernani Gonçalves. Não fala. Também não fala. Rui Caçadora. Em relação a esta primeira parte. O que é que Portugal tem que fazer no segundo tempo para chegar mais vezes à baleza da Alemanha? Tem que continuar a jogar bem. É como se está a jogar. E tem que saber que está a jogar contra uma grande equipe. A Alemanha está a jogar muito bem. Portugal tem excelentes argumentos. Estará certamente novos argumentos para a segunda parte. E é isso que se pretende fazer. Dizem que Portugal estava a jogar bem. É que libertar do que a Alemanha armou no meio-campo para Portugal não chegar à baleza da Alemanha. É do melhor que há. E é um belíssimo teste para a equipa portuguesa. E é um bom começo da população para o Campeonato da Europa. As declarações de Rui Caçador. Dizem que Portugal está a jogar bem. Mas reconhecendo que realmente a Alemanha é uma grande equipa. E Portugal para já não tem conseguido fazer mais. Bom, e fazemos agora aqui uma breve pausa. Voltamos daqui a pouco para analisar alguns dados estatísticos que comprovarão estes dados. Estas ideias do primeiro tempo do Portugal 0-Alemanha 1. Para já é o resultado do intervalo. Voltamos já já ao estado das ambas. Não saia daí porque vale a pena esperar pelo segundo tempo. Para o lado direito da seleção portuguesa. António Fidalgo, vamos então a esse caso. Figo, depois de muito ter falado, se foi um erro do Serviço da Federação, se foi uma tentativa do Barça de reter o jogador, a verdade é que chegou-se a um consenso. Com os vistos, Figo veio, mas já jogou uma parte que é para amanhã estar ainda fresco. Vamos abstrair um bocadinho dessa problemática toda e frisar. Figo dá um exemplo de profissionalismo e um exemplo de amor à camisola. Neste caso, de amor às camisolas. Um exemplo a seguir para os mais jovens. Figo um craque, mas não se abstém de fazer dois jogos seguidos e de fazer uma viagem pelo meio. Bola já a rolar neste segundo tempo. Vítor Panera colado ao lado direito. Onde tem já a companhia também de uma novidade na equipa alemã. A Alemanha entrou com o número 15, Albert. Jorg Albert, jogador do Hamburgo. Vejo também o número 13, Bierhoff, na equipa alemã. Então temos já duas novidades na equipa alemã. Ao lado do Klinsmann. Exato. Estávamos com a atenção concentrada em Panera e em Luís Figo. A Alemanha entrou também com duas novidades para a segunda parte. O passe vai chegar calminho. às mãos do Vítor Bahia. Mas quando conseguires, Luís Barra, detectar os jogadores que saíram na Alemanha, se pudesse dar uma ajuda. Dimas. Estou a ver vários jogadores de Portugal. Nelson, Paulo Alves, Fernando Mendes, Hélder, Rui Correia. Todos a aquecer. Pronto, foi tudo a aquecer. Não ficou lá ninguém. Até o guarda-redes suplente de Portugal. Paulo Sousa. Klinsmann e a luta também. Para o jogador português. Fernando Couto ali carregado por trás por Biarov. E agora, depois a resposta do jogador português. Claro. E o arco mantendo-se limpado e sereno, assiste passivamente aos acontecimentos. Mas convém que os ânimos se vão acalmando, porque isto ainda pode acabar mal. Fernando Couto está a queixar-se. Aliás, estes jogos de treino devem servir para isso mesmo, para se manter o vigor, mas para os jogadores também treinarem a forma de se comportar no campo. Dado que nos campeonatos, o europeu depois haverá outra exigência do seu ponto de vista disciplinário. Klinsmann. Exemplo, junto de Fernando Couto, a ver se estava tudo bem. Estes são os suplentes portugueses que fazem exercícios de aquecimento atrás do banco da seleção portuguesa. Luís Bairro, ouviu-se o professor Hernani Gonçalves a incentivar os suplentes portugueses que se queixam do frio. Muito devagarinho e pronto, para não se queixarem do frio, só há uma solução, é correrem mais depressa. Depressa correu também Folhas, chegou a tempo de cruzar, não está a dar lá ninguém dentro da portuguesa para responder ao cruzamento dos sapintos como tu estás. E penso, Luís Bairro, que Kurtz terá sido um dos jogadores alemães que saiu no intervalo. Foi o número 11, Stefan Kuntz, que jogava no ataque com Klinsmann. É uma troca de um jogador por outro, sem grandes alterações táticas. E o outro, eu penso, que terá sido Thomas Elmer, o número 5. Estou a tentar confirmar, não, o número 5 está ali, Thomas Elmer. Hassler também está, e então terá sido Stefano Freund, o número 8. O jogador do Borussia Dortmund desenvolveu ali naquele conflito com Paul Faso. Agora estava de facto deslocado, o sapintos. Foi... não foi rápido responder à subida dos defesos alemães. Portanto, um jogador alemão, é o número 5, o Elmer, que ficou no chão. Exato, já está a ser assistido e vai ser, penso eu, retirado do terreno do jogo. Tem que ser, quando a máquina chega lá, ele não tem outra solução a não ser sair transportado pelos elementos da Cruz Vermelha para fora das quatro linhas. Enquanto... Aí está, este é Jorg Albert, jogador do Hamburgo, que entrou para o lugar... E Kuntz, talvez... E o Kuntzido Freund, Stefano Freund, entrou para o lugar de Freund e Kuntz deu o lugar a Bierhoff. O Oliver Bierhoff é um avançado, joga em Itália, na Udinese. É uma estreia na seleção alemã, perdão. Nunca tinha sido internacional lá, Oliver Bierhoff. O mesmo acontece com o Jorg Albert, jogador do Hamburgo, de 24 anos, com outra estreia. Embora já seja um jogador experiente, habitual titular do Hamburgo, nunca tinha jogado na seleção lá. O técnico alemão, Berti Fox, a privilegiar os jogadores que nunca tinham jogado na seleção lá, neste ano, em termos de substituições. Paneiro. Portugal a dar maior velocidade ao jogo. Folha pode ir para o cruzamento. Não saiu. Sobrou ainda para Dimas. Viu que estava alguns jogadores em seleção irregular e jogou curtinho com o Rui Costa. Agora é para o remate do Sousa? Ou poderia ser? Agora o Ciano, Portugal a rendilhar muito o jogo. Não há ninguém que se decida pelo remate. Agora há falta de secretário. Optou por levantar o braço, preparar a seleção. Também a indicação de António Oliveira foi mata o jogo, isto é, para que os alemães não saiam sem contra-ataque, mais valeu fazer falta e a jogada morreu ali. Entretanto já reentrou Thomas Elmer, que estava de fora a ser assistido. Este é Hassler, o jogador que sofreu falta. Bem, Paulo Sousa na recuperação, ali apertado por Zahmer, para conseguir jogar. Folha, na frente tem Rui Costa, para lá que vai a bola. Agora pode variar o jogo, primeiro curtinho com o Sousa, agora a tentativa de lançar, Folha, passou, pode ir para o gol do empate, e é o empate do Portugal! O gol do Folha, final, é o resultado de um falhanço que não é normal, nas três alemãs, mas também o escoberta, em tal como a defesa portuguesa, aproveitar a questão do ganho. Exatamente, agora Portugal não desperdiçou. Exatamente, isso é que foi importante. Houve um erro de um defesa alemão, e Folha, muito bem, aproveitou, dessa vez não falhou. É a festa do público português. Luís Baila, a reação aí embaixo, certamente, bem mais alegre. Exato, grande salto de toda a gente no banco português, e nesta altura só se encontra a equipa médica, e os técnicos saltaram, festejaram, o menos expansivo foi António Oliveira, ele não esmoçou sequer um sorriso, levantou-se, olhou para Folha, e não esmoçou nenhuma reação. Entretanto, passaram duas, esta é a terceira repetição do golo de Folha, ali aquela hesitação entre as duas defesas é fatal. Ficam a ver qual deles é que mete o pé na bola, nenhum mete, e depois já é tarde demais. Folha passou, a execução técnica foi perfeita, o toque sutil a desviar a bola de Andréa Skopka. E agora está tudo em empate, com 7 minutos e 40 segundos do jogo no segundo tempo. Portugal a resta-lo ser igualdade. E agora, António Fidalgo, em termos anímicos, deve ser Portugal que cresce. Sim, Portugal com certeza vai se galvanizar com este golo. Aliás, a falha, nota-se completamente a falha do defensor alemão, o Kohler e o Mohler, não se entenderam, nenhum deles meteu o pé. Houve um deles que tentou ainda jogar a bola, mas hesitou. Tem desespero de calma, já foi o Jürgen Kohler, que não chegou a tempo. Mas, Luiz, pensamos que com este golo e com este apoio maravilhoso do público, o gol vai ser outra equipa, mais alegre, mais galvanizada, outro tónico, este golo para a equipa portuguesa. Luiz Baird, enquanto se grita qualquer coisa relacionada com quem não salta, está o estádio todo aos saltos. Sim, finalmente festa. Pode dizer-se assim, no estádio as pessoas mexeram-se, alegraram-se com este golo de folha. Zahmler a tentar lançar o ataque. Mola, este é Biarov, o tal jogador da Lidinesa. O lançamento a pertencer aos alemães. Lá está, pormenor da festa nas bancadas. Mas com o que estão a gritar, retiro um bocadinho do que disse há pouco, o maravilhoso público que estava a apoiar, porque não concordo, nem de perto nem de longe, com aquilo que se grita nas bancadas. Ouviu-se bem agora a equipa técnica da seleção portuguesa, todos, Rui Caçador, Hernani Gonçalves, António Oliveira, a pedirem aos jogadores portugueses para subirem no terreno. Lá vai Rui Costa, em plena progressão, a jogar com Sapino, espera por alguém, não tem ninguém. Então o mata, mas não acertou na baliza, valeu a intenção. E também há que tentar o remate de longe. Sapino a procurar um espaço e optar, e bem, quanto a mim, pelo remate. Copo, a tirar lá para o meio-campo adversário. Fernando Couto a saltar com dois adversários. E diz o árbitro, penso, o Mário Brássico assinou uma falta, porém empurrão a Fernando Couto. Diz que Fernando Couto empurrou-te nos braços um dos jogadores alemães, e efetivamente encostou o braço às costas do jogador alemão, um dos jogadores por trás, falta. Bom, e quando saltam Fernando Couto e Jürgen Köhler, um a chocarem contra o outro, deve ser um choque bastante difícil de aguentar. Mas está Köhler. E agora é a tal Londa que tomou conta do estádio. Sempre fica mais bonito. Folha a lançar o Rui Costa, que tinha pelo menos, pelo menos, 3 metros em posição irregular. Não deixa qualquer dúvida, Rui Costa está bastante adiantado em relação à barreira defensiva alemã. Paulo Sousa, na recuperação. Ainda Paulo Sousa, Rui Costa tem paneira do lado direito. Já ouviu, mas prefere ter ele levar a bola. Perdeu ali para a Asla. Folha. Atentanto, convém fazer uma retificação. Há aqui a fazer. Na Alemanha, quem saiu não foi o número 8, Stefan Freund. Ainda se encontra no terreno do jogo. Foi sim Christian Ziga, que estava a ser adaptado ao lugar do lateral esquerdo. Ele que normalmente é um médio ofensivo no Bayern. E agora se o Rui Costa passava por usar a barreira muito, muito perigoso para a Alemanha. Quem saiu então foi Ziga para dar lugar. Albers, Stefan Freund. Esse ainda está no terreno do jogo. Sapinto. Eu penso que ali o Mário Graça, no momento em que o secretário tenta o passo, ou tem a intenção de passar, Sapinto está deslocado. Mas ele tem uma hesitação. E quando passa, penso que já haverá... Não, não há. Ainda estava em pressão irregular. Exato, é que no enfiamento da jogada estava eu. E vi bem que Sapinto, no momento em que a bola arranca, que a bola é passada, está atrás da linha de defesa. É que o Kohler viu sozinho e deu dois passos na direção de Sapinto. Pensei cá de cima que já teria colocado o jogador português em posição legal. Não. Ainda estava Sapinto para lá do penúltimo defeso da Alemanha. Agora Sapinto. A levar um pouco longe demais, mas a conseguir manter a posse de gola. E agora vai tentar ajudar Dimas. De costa procurar alguém no flanco oposto. Só encontrou mesmo Albers. Agora o passo transviado também. De resto é natural que com as alterações que forem surgindo ao longo da segunda parte, as equipas percam alguma eficácia. Os jogadores que forem entrando não estarão certamente tão rutinados a jogar juntos. O que poderá originar especialmente passos errados. Agora um contra-ataque perigoso da Alemanha, mas bem secretário. O jogador de Klinsmann recupera ainda a Alemanha. Bierhoff. Aliás, este é Albers, número 15. Bierhoff está lá na frente, o número 13. Excelente a visão do jogo de Klinsmann. E agora bem, também, muito bem, Jorge Costa. Uma excelente carga de Jorge Costa, fazendo a bola sair do terreno de jogo. Entrava Marcos Babel em velocidade, Jorge Costa puçante. A utilizar o corpo para travar o adversário. Nem é preciso dizer, Lisboa, é o Paulo Alves, não é? Exato, foi chamado agora por Hernani Gonçalves para vir falar com o António Oliveira. Então, Portugal à procura de opções de ataque. Quanto aos outros, são todos ainda a aquecer. Exatamente. Fernando Couto. Portugal agora com maiores dificuldades para sair com a bola dominada. Jorge Costa. Finalmente, Portugal forçou outra vez com dificuldades para chegar à área alemã. Mas a verdade é que o jogo está espetacular em termos de ritmo e de competitividade. Depois do golo, Portugal teve um momento em que jogou, alguns minutos em que jogou mais solto, mais confiante, jogadores mais livres. Mas a partir daí, a Alemanha voltou a fazer uma grande pressão ali no meio-campo. No meio-campo português ainda. E Portugal está novamente com dificuldades para sair com a bola jogável. Alves. A solicitação para a entrada do Vieroff. Bahia ficou focado, penso de eu, no lance. Ali uma ligeira hesitação, já que Klinsmann não se fez ao lance. Terá enganado Bahia, que depois se lançou à bola. É para rever. Já está sem o fato de treino, 17 de Portugal, Paulo Alves. Exato. E o jogador alemão deixa ficar o pé, não custava nada. Todos os jogadores, especialmente os profissionais, sabem que têm que evitar o choque com o guarda-redes. Neste jogo, os alemães não têm evitado nada. Muitas vezes subrapeticiamente, metem o pé. Às vezes longe da bola, nós cá em cima, temos observado certas picardias dos jogadores alemães. A Assler. Vai até fazer passos de costas sempre certinhos. Só me lembro de Diego Maradona. A Assler também não é nada mal tecnicamente, mas... Terá que corrigir a pontaria. Falta agora sobre Sapinto. Está ali junto ao quarto árbitro. Pronto para entrar o Paulo Alves. Quem é que vai sair? Já se sabe, Luís Bama. Ainda não consegui ver. Vai agora subir a bandeirola. Já vimos, é António Folha, número 11. Está lá a placa levantada na mão de Paulo Paraty. E entretanto, o que eu ouviu foi de António Oliveira falando com Sapinto. É Sapinto que vai preencher ali o lado esquerdo do ataque português. O que faz sentido, já que Paulo Alves entra para o meio e Sapinto chega-se ao lado esquerdo. Em termos de ponta de lança fixo, António Fidalgo. O Paulo Alves é um jogador que se pode bater no jogo aéreo. E Sapinto também é um jogador que não estranha aquela posição. Sim, António Oliveira experimenta outros jogadores, mas não muda a estratégia do jogo. A tática continua mais ou menos similar. Só os jogadores trocam. Sorriso espantado na cara de Capucho. Vai estrear-se pela seleção A aos 24 anos, no dia em que faz 24 anos, para o lugar de Rui Costa. Então, lá vai a prenda. E por aquilo que nós ouvimos cá em cima, foi aquele passo errado, aquela jogada em que Rui Costa perde a posse de bola, que terá dado a ideia a António Oliveira. Exatamente. Agora o Fernando conta já com Paulo Alves. Sobrou para Rui Costa. A ver se ele faz alguma coisa. Antes de sair, quase que fazia o gol. Quase que fazia o gol. Sobrou ainda. Não, saiu agora. É impressionante como Rui Costa chuta. Sempre a cabeça levantada. É muita olha para a bola. Olha para a baliza. Neste caso, para a baliza e para o Eduardo Alves. E depois António Fidel, que é um daqueles jogadores que arremata em jeito, com a parte interior do pé, coloca a bola onde quer. Com uma certa força também. Tem uma visão muito boa do jogo, Rui Costa. Tanto a jogar com os companheiros, a lançar bolas, como a arrematar à baliza. Jorge Costa, para o arremate. Aquela certeza de copo que foi só, foi um mero reflexo. Viu ali o remate e esticou os punhos para a frente. É um petardo de Jorge Costa. Pontapé de primeira. Pontapé de ressaca, como costuma dizer-se. Insiste ainda Paulo Sousa. Muito bem trabalhado. Ganhou o campo, por exemplo. Exato. Confirma o árbitro italiano. A jogada do Paulo Sousa é muito boa. É uma excelente rotação quando é feita rapidamente. Deixa completamente pregados ao solo os adversários. Lá estava o número 16, Capucho. Pronto a entrar. Entretanto, Rui Costa ainda a dar para o remate de Sapin. Acertou no adversário. Recuperou Paneira. Agora Jorge Costa. Bem, Portugal. Não deixa a Alemanha libertar-se. Dimas. E agora a Alemanha libertou-se. E temos quatro alemães para dois portugueses. Vamos lá ver o que é que isto dá. A Asler tem ali completamente solto. Bierowski na direita. Escolheu precisamente este jogador. Conseguiu libertar-se. Agora o devolve a Asler. Não acertou o remate. Acertou ali o Jorge Costa. Não se entendem. Moller é mais perigoso e faz o gol. Pois é. À primeira, Portugal evitou o gol. Quando ela chega aos pés de Andy Moller. Torna-se mais perigoso do que nos pés de qualquer outro jogador da seleção germânica. E mais uma vez uma jogada de contra-ataque. Porque ela entusiasmou-se demais a torna final. Ali naquela aposta de bola. E ouviram-se perfeitamente os gritos do banco português. A dizer para matar a jogada ali. A pressão portuguesa. A pressão portuguesa não foi suficientemente forte para travar a jogada. Ainda no meio campo alemão. Luís Baird, confirma-se a alteração ainda antes da reposição de bola. Já saiu o Rui Costa. Dentro do campo está Capucho. Há mais um internacional no futebol português. Internacional lá, claro. E Capucho deverá jogar no apoio ao ataque. De resto ele já está a jogar ao lado de Paulo Alves. Moller volta a ficar mais animada à formação alemã. Capucho em recuperação. Boa tentativa disso. Já que a bola continua na posse dos alemães. Agora Babel a dominar mal. Deixou a bola sair. E agora Rui Loura talvez a fase mais difícil da equipa portuguesa. Terá que reagir animicamente ao golo sofrido. Rui Costa, Portugal ainda consegue chegar a um empate? Eu penso que sim. Estamos a fazer por isso. Duas vezes estamos ao ataque. Duas vezes sofremos golos. Estamos a errar, a deixar eles serem contra-ataque. Só aqui. De resto estamos a tentar tudo por tudo para ganhar o jogo. As acelerações de Rui Costa que acaba de sair a reconhecer que Portugal está a dar muita liberdade no contra-ataque à seleção alemã. Pode dizer, Santana Fidel, que é um caso do feitiço de subir a contra ao feiticeiro. Exato. Por duas vezes a Alemanha consegue marcar golo em contra-ataque contra Portugal. E as duas vezes. Falhamos exatamente no meio-campo alemão. Não conseguimos ganhar aí a bola. Não fomos suficientemente pressionantes. E a Alemanha depois... E agora conseguiu uma superioridade numérica neste golo de 4 para 2. Que é inadmissível em alta competição. Não pode acontecer. António Oliveira com certeza estará atento. Mas estes jogos são úteis precisamente para se errar e para se corrigirem esses erros. Esperemos que isso aconteça. Já ontem Portugal a dar algumas facilidades à Alemanha no escalão de Sub-21. Os jogadores que aspiram a uma presença nos Jogos Olímpicos de Atlanta no torneio de futebol. Secretário pode ir para o remate. Foi. Exatamente a opção do lateral direito português. Carlos Secretário não saiu com a força que ele desejava certamente. Está Secretário ali a decidir-se por tentar o remate. Dizia eu que já ontem Portugal cometeu alguns erros com a formação alemã que poderão ser úteis para os jogos decisivos com a Itália onde ficará decidido o apuramento para os Jogos de Atlanta. Hoje também Portugal a ter de repensar algumas situações no final deste jogo com a Alemanha independentemente do resultado que venha a conseguir. Portugal que normalmente pratica um futebol forte no contra-ataque hoje a permitir decisões como esta. Agora valeu Secretário ser mais lesto que Albers. Agora não está a ser. Conseguiu ainda jogar com Paneira. Paneira só por falta de Möller. Isto é Berti Fox. Selecionador alemão. Prepara outra substituição. Vai entrar Mário Bassler. Conhecido na Alemanha por Super Mário. Ele é o pulmão do Werder Bremen. Bassler é entrar para o lugar de Thomas Hassler. E ouvem-se muitas palmas dos adeptos alemães que são ainda bastantes os que estão no estado das antas. Aplaudem. Hassler é um jogador muito querido dos adeptos alemães. Faz lembrar um pouco o carinho que estes adeptos tinham por Pierre Lytbarski, um jogador semelhante, de características semelhantes, também baixinho, muito tecnicista. Mas não subiram, pois não, Luís Bala? Não subiram. Quem intensificou o aquecimento foi Fernando Mendes. Secretário. Demorou um pouco o passo para Paneira quando lá chegou. Já toda a gente da equipa Almas sabia que era para lá que ia a bola. Assim é muito mais fácil. Elmar entra pela esquerda. Não está ali ninguém para defender. Nem secretário, nem Paneira. Vai sair Bahia, bem. Dá a entrar Fernando Mendes. Fernando Mendes, o que é que vai levar de novo à equipa? Não disse nada a Fernando Mendes. Deve estar também ansioso para entrar em campo. É um regresso. A premiar, António Fidalgo, a excelente época que Fernando Mendes está a conseguir no Belenço depois de alguns anos mais apagado. Sim, António Oliveira também está a jogar aqui com a parte psicológica dos jogadores. Estar-lhes a dar uma oportunidade de jogarem na seleção A, de lhes dizer que está atento ao campeonato português e que poderão integrar a comitiva para a Inglaterra. Finalmente surge o primeiro cartão amarelo. Já há quase 10 horas, o Oceano é demonstrado com o cartão amarelo. Foi o resultado desta carga e já se viram coisas bem piores aqui, Maria Graça. Exatamente. Quando se deixam os acontecimentos decorrerem ao sabor dos ventos, depois acaba por se mostrar o cartão amarelo em circunstâncias que, de todo em todo, não são justificáveis. Bietroff vai conseguir saltar mais alto que Jorge Costa e Fernando Couto, que penso atrapalharam-se mutuamente. E agora lá está a dificuldade de Portugal a sair com a bola dominada para o ataque. Muita pressão dos alemães. Souza agora com boa visão do jogo. Mas paneira e secretário ali juntos. Não há ninguém que... Está já a entrar pelo lado direito. Tentou... Tentava bem que a puxa levantou o pé. A verdade não é que, Mário Graça, o Elmer baixou a cabeça. Em nossa opinião, a cabeça do jogador Elmer foi baixada até a altura onde o jogador português estava naturalmente a disputar a bola. Eu também parece que sim. Todo curvado sobre si. Portanto, é um jogo perigoso passivo do jogador alemão. Não entendeu assim o Arte. Normalmente um pé junto a uma cabeça fica-se mais impressionado com o pé do com a cabeça. Mas a verdade é que a falta é do jogador alemão. Quem faz jogo perigoso neste momento não fica com quaisquer dúvidas ao jogador alemão. Kopp que vai atirar lá para a frente. Vai subir. Não subiu. Parou bom no pé de calamento. Fernando Couto também não foi ao salto. Mas lá está. Mais uma vez a entrar calmamente com todo o espaço. Albers. Bom, agora o corte de Jorge Costa. Secretário tentava ser mais rápido que Elmer. Não conseguiu. Boa desmarcação agora de Babel. Consegue o cruzamento. Impecável Fernando Couto. Paulo Souza anda ali naqueles terrenos. Foi compensar Dimas. E agora não há maneira de ver a bola saída ali. Três alemães. Dois sobre Paulo Souza diretamente. Um outro ali próximo impedir o passo a Fernando Couto. Conseguiu resolver bem aquela situação. Paulo Souza. António Fidalgo. Mas Portugal ali muito preso. Está a ser cada vez mais difícil de chegar. Não consegue sair com velocidade. Os passos também não estão a sair bem. Está a ser bastante difícil a equipe portuguesa sair do seu meio campo. a pressão dos alemães intensifica-se. e nós estamos um pouco sem arte para sair daquela teia. Os alemães jogarem com maior frieza e justiça seja feita ou seja o seu dono. Há pouco era Sapinto quem compensava Dimas e não Paulo Souza. Mais uma vez os cortes de cabelo enganarem ao longe. Oceano ficou um jogador português caído e este também foi carregado com alguma seguridade. Espero que haja um critério igual para esta carga sobre Paulo Souza mas não vai haver pois não, Mário Graça? Há haver uma semelhança de critérios o critério uma uniformidade devia agora ter sido mostrado vejamos uma entrada sem impiedosa sem ser para disputar a bola e com a bola já longe do local. Exato. Souza já tinha rodado aquele já era o pé de apoio a bola já estava do outro lado e secretário continua em dificuldades já se levantou estava caído já há algum tempo parece já recomposto e então vai ser marcada a falta a favorecer vai ser marcada o livro a favorecer a equipe portuguesa vimos Fernando Nelson lateral direito do Sporting aguarda uma oportunidade para entrar em campo Paulo Sousa tem Sapinto a desmarcar se não fez o passo jogou curtinho com Paulo Alves Paulo Sousa algumas hesitações agora no meio campo português secretário há quatro homens de Portugal sobre a linha defensiva da Alemanha mas tem espaço para jogar Sapinto fazer-lhe uma coisa bonita mas inconsequente e lá vai então entrar Fernando Mendes não há novidades é Dimas que sai António Fidalgo além de se compreender que seja a oportunidade de Fernando Mendes jogar também será um pouco refrescar aquele flanco por onde estavam a entrar agora os homens com algum perigo os homens estão a entrar quase todos os flancos o direito o esquerdo e o do centro na verdade António Oliveira com certeza quer refrescar a equipa os homens têm uma presença física notável há pouco ia dizer que quando o Rui Loura disse que os portugueses estavam sem soluções Paulo Sousa estava sem soluções eu penso que ele lá dentro do campo só deve ver os homens porque os homens estão a correr bastante são grandes portanto dificuldade em encontrar colegas no meio daquele emaranhado de homens era um passe longo talvez demasiado longo talvez não foi mesmo demasiado longo era para a velocidade do capucho para aquela bola não havia velocidade que houvesse para apanhar Luís Baila os jogadores portugueses vão entrar a conta gotas para já já há mais algum a ser chamado? não falta entrar Nelson Nelder e Rui Correia eles quase nem se mexem vão conversando uns com os outros e para já nenhuma novidade ainda têm um quarto de hora para entrar nesta partida Portugal vai presente com a Alemanha um gol de folha para Portugal que fez o empate Mohler já tinha marcado o mesmo senhor número 7 da Alemanha Andy Mohler voltou a marcar já nesta segunda parte portanto a Alemanha a vencer por duas bolas a uma a Alemanha que já venceu cinco vezes Portugal nos anteriores jogos disputados entre as duas equipas Portugal só venceu por duas vezes a Alemanha conseguiram-se três empates e uma das vitórias sobre a Alemanha foi histórica eu penso que agora não haveria fora de jogo o Capuch de maneira nenhuma ele vem a correr na diagonal o passo demora a chegar ao local onde ele recebe a bola e não sei Mário Graça mas penso que não há fora de jogo vamos lá rever Capuch neste momento o jogo está aqui é que só a Bandarol mas o passo é lá atrás e ali não sei se será talvez talvez seja aliás estes jogadores que entraram mais tarde têm mais dificuldade em integrar-se na movimentação da equipe e portanto só mais facilmente colhidos em fora de jogo Mas Lula curioso o facto de a equipa alemã estar a fazer o fora de jogo a um metro da linha do meio campo portanto extremamente perigoso fazer um fora de jogo ali que mostra mais uma vez a coesão a solidez desta equipa e a facilidade de entendimento que este jogador já tem nos convosco o Birov entrou não está muito bem a entender-se muito bem com o Klines mas lá na frente pelo menos não tão bem como Kunt estava mas a verdade é que os jogadores jogam praticamente olhos fechados uns com os outros Kunt era bem mais mexido procurava muitos flancos de jogo e Birov não está mais junto a Klinsmann e o técnico alemão ainda tem no banco além do guarda-redes Oliver Kahn o guarda-redes titular do Bayern de Munique tem ainda jogadores como Strunz Marco Boda Bainlis e Bainlis Heils hoje a verdade é que não há sequer qualquer elemento alemão a fazer exercícios de aquecimento de aquecimento a Alemanha ainda tem muitos testes muitos jogos de preparação até chegar ao europeu curiosamente depois de ter alguns adversários difíceis como Portugal como a Dinamarca até a França o último jogo mesmo nas vésperas do arranque do campeonato da Europa em Inglaterra é jogado contra uma formação muito fraca o Liechtenstein talvez para conseguir uma goleada e moralizar para o arranque do europeu agora vai ser o pontapé de canto a favorecer a Alemanha muitos jogadores da formação germânica na área portuguesa é o remate de parecia Klinsmann mas não Klinsmann estava ao segundo posto e está a pressão dos alemães a funcionar agora é Klinsmann passar bem por Fernando Couto pode ir para o remate não acertou na baliza Klinsmann já não precisa de cartão de desapresentação em lados nenhum já sabe que é extraordinariamente perigoso a Alemanha recuperou a bola ainda no meio campo ofensivo quando as equipas são capazes de fazer isto torna-se tudo muito mais fácil depois repare como a finta sobre que Fernando Couto é perfeita e convidamos que Fernando Couto não é um jogador muito fácil de bater nestes confrontos de um para um já que é muito rápido muito espontâneo e muito agressivo além de ter um bom sentido de colocação mas a verdade é que foi completamente dobrado por Klinsmann Nelson é o próximo jogador a entrar não será difícil adivinhar talvez Natália Fidel que a saída de secretário sim, penso que sim agora o remate de Zamers remata muito bem até a altura não mudou a estratégia da equipa penso que não o fará agora mais uma vez a repetição do lance de há pouco de Euron Klinsmann vai falhar o alvo por muito pouco arrematar como deve ser na saída do guarda-redes no momento da saída do guarda-redes é quando ele não tem reflexos para ir buscar a bola mas a falhar a baliza por pouco mérito também de Vítor Bahia a cobrir bem o ângulo de remate quase que a obrigar Klinsmann a falhar está então Fernando Nelson já junto à linha aí está ele preparadíssimo para entrar em jogo e agora há que aprender a fazer lançamentos e o Hélder também vai entrar já agora para o Rui Correia nem que seja para ele obter a segunda internacionalização A Paulo Sousa em velocidade a optar ali por colocar na cabeça talvez de Sapinto era difícil assim entrar na área estavam três torres ali a entrada da área muito bem trabalhado por Matias Zama fantástico fantástico a forma como se entenderam estes jogadores e não foi o gol por acaso só não é o gol por acaso a verdade é esta é fantástica a forma como André Azmuller controla a evolução desta jogada de contra-ataque jogando com Bierov lançando oferecendo a possibilidade de arrematar ou de oferecer o golo a Klinsmann ele tentou o remato a bola acaba por sair torta e vai para Klinsmann que por acaso não chega a tempo de emendar é notável António Fidalgo a facilidade com que a Alemanha faz este tipo de lance sim Portugal terá que repensar seriamente a nível de compensações do que está a ser feito neste jogo já que a Alemanha consegue vezes demasiada superioridade numérica em relação à defensiva portuguesa isso acontece porque há jogadores jogadores da defesa portuguesa que sobem no terreno e não há ninguém a compensar essa subida aumentou-se agora mais uma vez Jorge Costa chegou a tocar na bola indicação do fiscal de linha este é Hélder já pronto para entrar no jogo Hélder e Nelson lá estão os dois perto do quarto árbitro que é Paulo Paraty ainda não vão entrar ainda vai ser marcado primeiro o pontapé de canto apenas Paulo Alves junto à linha de meio campo do resto da equipa portuguesa na grande área e mesmo assim é um jogador de mão que chega à bola Molar para não variar Bahia tenta colocar em Paulo Alves está muito desacompanhado Sousa vai recuperar notável também o trabalho de pressão de Sapinto o cruzamento de Fernando Mendes saiu um pouco longo mais uma vez mais uma vez espaço para Clines uma marcação de Jorge Costa colocou em Fernando Couto tinha Biarov a desmarcar-se certamente que a ideia de Clines de maneira de jogar com o colega acertou em cheio nos pés de Fernando Couto e agora o Cian lento desatento bem Fernando Couto impecável e agora o árbitro no meio do caminho a passar este lance Capucho desta vez não estava em posição irregular dá para o cruzamento o corte de Elmer Sousa tem Oceano do outro lado também Fernando Couto agora sim Oceano remato com força mas mal colocado má direção no remato de Oceano indicação então para a saída de Carlos secretário não era difícil de adivinhar e Oceano também é Oceano de resto ouvimos o banco português a gritar o nome de Oceano só que Oceano ainda não se percebeu que é ele que vai sair mas agora já percebeu porque já viu a placa talvez tivesse pensado que estava a ouvir o nome dele ser gritado o banco na sequência do remato que fez a baliza até com o meio sentido mas era para dar o lugar a Hélder Oceano e secretário a saírem só falta mesmo entrar Rui Correia na formação nacional há indícios que isso possa vir a acontecer Luís Barra ou não? não Rui Correia sentou-se no banco e faltam apenas 5 minutos para o final do tempo regulamentar Hélder a tocar pela primeira vez na bola a lançar Fernando Couto fazer uma ajuda lá à frente tem ali a cobertura de Freund Stefan Freund e a Alemanha consegue sair a jogar mais uma vez 3 jogadores 4 já em velocidade mas desta vez Hélder fez bem a compensação à subida de Fernando Couto exato agora para a velocidade do Paulo Alves tem um apoio direto do Fernando Mendes mais recuado Paulo Alves a jogar precisamente com o lateral esquerdo português o cruzamento ali a não ser interceptado mas agora sim a Alemanha a resolver situação Möller sim porque António Fidalgo o Hélder vai jogar precisamente para o lugar do Oceano parece-me sim e terá com certeza a missão de compensar a subida dos defesas portugueses como disse há pouco acho que estava a ser mal conseguida estas compensações nesta altura curiosamente Fernando Couto está a jogar mais avientado uma espécie de trinco e Hélder a jogar ao lado dos Oceano mas é ocasionalmente no terreno ainda não teve tempo de recuperar vemos agora que Hélder sobe também ele no terreno e fica Fernando Couto exato lá vai Fernando Nelson e lá foi Fernando Nelson para o chão Taneira Paulo Sousa ainda na existência Sapinto não chega Paulo Sousa a tentar recuperar não conseguiu torna-se mais difícil despejar estas bolas para a área com toda a gente lá concentrada dificilmente originará uma jogada de perigo é que é difícil ponto um um jogador português chegar mais alto talvez com a exceção de Paulo Alves mais alto que os alemães e depois de chegar não tem espaço para se virar para gol será muito difícil porque há muita gente concentrada no interior da área Capucho na recuperação Paneira agora carregado por Elmar Elmar um experiente defesa que joga no Bayern de Munique já tem 30 anos muitos jogos internacionais já feitos na seleção já fez 42 chapim que tentava recuperar para o Sousa no resto é um dos seus pontos fortes está sempre no sítio onde a bola vai cair mau cruzamento Paneira Paneira que foi o primeiro suplente a entrar neste jogo não conseguiu ainda mostrar que saia trazido algo de novo à equipa nacional Fernando Mendes tenta mostrar serviço agora mas o corte impecável de Bássler Mário Bássler secretário secretário a repressão mostra claramente há uma jogada na bola o jogador joga na bola nada mais foi secretário e o Oceano que passaram junto por mim e nenhum deles quis falar agora Portugal a situação de ataque na área pode ser para o remate agora atrapalhação Capucho ainda a tentar jogar para trás para o remate de Hélder penso eu Luís Baila que os jogadores não estarão também satisfeitos com este resultado e preferem aguardar pelo final da partida ver o que é que dá ainda este jogo já vai no minuto 44 mas os que acharam se foi do frio se calhar também o frio começa a servir sim também não deve ser muito agradável acabar o jogo quentinho e ficar muito tempo cá fora sem voltar para o balneário Paulo Sousa Nelson em luta e a bola sobra para Moller estava em posição de fora de jogo Moller agora a ter um gesto muito feio com Paulo Sousa e o Elin ali junto ao árbitro que não diz nada diz que se marca falta mesmo junto ao árbitro Moller agarra Paulo Sousa e a banal um valente safanão Sousa conseguir variar o jogo independentemente daquele ressalto de bola na relva Fernando Mendes boa simulação mas lembrou no cruzamento com Hélder pode ir para o remate é o que faz muito alto muito alto pronto valendo atenção há que rematar à bolita qualquer ideia boa para tentar chegar ao gol até o final sim muitos alemães ali Hélder teve que optar pelo remate o que mais podia fazer a não ser lateralizar o jogo uma altura em que o gol para terminar este Portugal-Alemanha a verdade é que houve muitas substituições ao longo do segundo tempo e talvez por isso ou principalmente por isso o tempo de compensação cedido pelo árbitro italiano estamos já com um minuto eu penso eu penso que isto é uma tentativa de agressão isto é pelo menos a tentar contra a integridade das pessoas portanto isto devia ser mostrado a um cartão vermelho a verdade é que há a falta de Sá Pinto mas a falta foi marcada nada dá o direito a André Asmola nem sequer os dois golos que ele marcou nem o facto de ser quanto a nós o homem do jogo nada lhe dá o direito de ter de fechar os cabelos ao seu adversário de ter reações destas logo duas ou três consecutivas aliás a arbitragem o senhor Bodgi mostrou que não estava entraçado ou não foi capaz de fazer os jogadores atuarem dentro dos limites da correção e agora para não chatear acabou o jogo com um pouco mais de dois minutos de compensação Portugal a perder com a Alemanha neste jogo particular agora vem então o desportivismo talvez um pouco tarde para quando quem isola os jogadores depois terem trocado alguns gestos menos bonitos para a história e fica o resultado uma vitória por duas bolas a uma da Alemanha sobre Portugal golos de Folha e dois de Molar como teve a oportunidade de ver fica a vitória da Alemanha neste encontro de preparação com vista ao próximo campeonato da Europa de futebol que se realizará na Inglaterra no próximo verão Luís Baila penso que verás e posso reportar e aqui Sapinto Sapinto esta derrota de Portugal que ensinamentos é que a seleção pode tirar? Bem foi era a equipa que nós precisávamos uma equipa muito forte para realmente pensarmos sobre certos aspectos que aspectos? sobre certas situações perdemos alguma coisa está mal é uma equipa forte não pernas com qualquer equipa temos que levantar